MÚSICA Nós somos muito contentos, em verdade, com a ideia que há um pouco de reconhecimento, nesse sentido, com o 125 a gente a inscribir. E o que nós sentimos muito positivo, muito construtivo, o que nós esperamos que, em verdade, o Ford e o 125 a gente tem cinco ideias, e cinco ideias que são mais inovadoras, que são as ideias que transformam em uma atividade econômica real. Então, nós temos uma ideia que é o que é realmente o que é a ajuda de meio, Citi e outras instituições, que são cinco ideias aqui, e se traduzir para um negócio. E assim que o Senhor conhece cinco negócios, Mas como de trabalho, mais desenvolvimento econômico, fora de um ponto de vista inovativo.